Olá, crianças! Estou aqui mais uma vez com vocês para a gente escrever o alfabeto. Se preferirem, peguem canetas, lápis e vamos lá escrever junto com a professora. Começando aqui com o A, vamos lá? A, B, C, D, E, olha lá o E, F, G, estão acompanhando? H, muito bem, a escadinha, I, J, o cabinho do guarda-chuva, lembra? H e J, K, as duas perninhas, J, K, L, M, subiu, desceu, subiu, desceu, N, parou, O, N, N, O, P, Q, lembram do Q? Olha lá o tracinho, P, Q, R, S, T, U, V, Z, W, X, Y, Z Muito bem! Até a próxima aula! Um forte abraço!